Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec, gravando aqui rapidinho dentro do carro aqui, que hoje o dia tá meio corrido, né, pra variar, pra falar um pouquinho sobre esse próximo ano dos aparelhos Android aí, porque eu comecei a ver alguns vídeos, galera, de Snapdragon 8G3 e de Dimensity 9300, e o bicho vai pegar, viu, e eu tô achando que novamente a Samsung tá com a faca e o queijo na mão pra fazer com que o S24 Ultra seja um aparelho espetacular, tá, e eu tô falando isso porque já vários testes mostraram, né, que teve uma boa evolução o 8G3 em relação ao 8G2, e o 8G2 em relação ao 8G1, ou até mesmo o 8 Plus G1, já foi um salto legal, então a gente pode esperar ainda mais performance, aparentemente não vi nenhum relato de reclamação de bateria, e o Dimensity 9300, poxa vida, no canal do Clenium, eu vi ele testando o Vivo X100 Pro, o único pecado foi que por opção da Vivo, o aparelho não grava 4K60 na frontal, só faz Full HD 60, mas galera, o desempenho espetacular, e Genshin Impact rodou melhor no Dimensity 9300 do que no 8G3, é claro que Genshin, eu sempre falo que é um jogo mal otimizado, mas assim, se num estágio tão inicial ele já rodou melhor, pode ficar ainda melhor, tá, então, a Xiaomi, por exemplo, com o Xiaomi 14, poxa vida, fazendo 4K60 na frontal, então assim galera, no fim das contas, eu creio que pra esse ano de 2024, pra quem tá buscando um Android top de linha, vai ter opções bem interessantes, né, claro que aqui no Brasil a gente acaba ficando meio que refém de Samsung, e no caso de Motorola, que nesse ano de 2023 não trouxe o Edge 40 Pro pra cá, né, mas a gente fica na torcida que pro esse próximo ano, agora, aparelhos com 8G3 venham pra cá, e quem sabe algum aparelho com o Dimensity 9300 também, fechou? Então, era só mesmo um pensamento aqui, né, pra gente debater depois, e depois vamos fazer o seguinte, vamos continuar essa conversa nos comentários, e deixem pra mim aqui, se vocês estão hypado com algum aparelho específico, e se vocês viram alguma coisa de 8G3 ou de Dimensity 9300 que deixou vocês aí hypados, beleza? Então é isso aí, vídeo curtinho, só pra gente bater esse papo aí, se chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve pro canal, continua crescendo, a gente se vê nos próximos vídeos, grande abraço a todos, fiquem com Deus, fui!